O que você acha, irmão? Da analogia do Bruno Engler. Parabéns, Bruno! Excelente! Hã? Carla Rodrigues, Deus abençoe. O que você achou, irmão? Hã? Perfeito, né? Perfeita a analogia dele aí. Perfeita, né? Perfeita. Analogia do cara. Perfeita. Bruno Engler. Show de bola, né? Perfeita. Vamos lá? Vai pra frente, Gazeta do Povo. Cocaína em carga de madeira escancara tráfico internacional de drogas via portos. Por que você acha que tem tanta gente querendo comandar portos? Hum? Uma briga de poder pelo comando dos portos. Por que você acha? Hum? Por que você acha? Olha aí, o Alex, as suas enquetes. Você já deixou o seu like na nossa página? Sim ou não? Já curtiu? Não curtiu? Curta. O Bruno é deputado federal é isso? De Minas Gerais? O Bruno? É isso aí, irmão? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Terra Brasil Notícias. Prejuízo. Preço da carne brasileira exportada para a China desaba. Eu fiz uma leitura rápida aqui. A tonelada, mil quilos, tava a 6.700 dólares. Ou seja, 6,7 USD por quilo. 6 dólares o quilo. Quanto é que dólar? 6.7... 6.7... 6 dólares você pensa nada. 33 reais. Certo? Custava, no ano passado, a tonelada, o quilo da carne de boi vendido pra China. 33. Ele caiu agora para 5 mil dólares. 5 mil dólares a tonelada. Ou seja, caiu para 5 dólares o quilo. O quilo que vai dar quanto é que tinha? 4,80? 25 reais o quilo da carne de boi na China. Então caiu de 33 para 25. 8 reais, mais ou menos, a menos por quilo. Do ano passado pra esse ano. Era 6.700 dólares a tonelada, caiu para 5 mil a tonelada e no açougue não baixou nada. 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 Entendeu? Nada. Então, cada um correndo atrás do seu, esse grande monopólio da carne que foi criado pelo BNDES em governos passados. Esse grande monopólio da carne, são apenas duas pessoas que mantêm quase todas as empresas frigoríficas do país, que estão aí mantendo o preço da carne lá em cima e não baixam. Isso que o dólar no passado estava 5,20, agora está 4,80. Não é? Então você vê, veja você como está caro para o consumidor final. Agora, tem muito criador de gado que está deixando de criar o gado porque está tendo prejuízo. Porque os caras não querem pagar o preço em alguns. Obrigado, Hilda Xavier. O deputado Bruno Engler é deputado estadual de Minas Gerais, né? Deus abençoe, deputado Bruno Engler, Minas Gerais. Deixando de criar o gado para plantar outras coisas. A tonelada da soja, por exemplo, a saca da soja, que chegou a custar até 180 reais a saca, hoje está 106. Soja. Custava 180, 106. Tudo está baixando o preço. Porque deu um pico por causa do Covid, foi lá em cima e agora está voltando. Então você já sabe que os preços dos carros também vão baixar. Tudo vai baixar. Tudo vai baixar, né? As coisas estão caminhando para isso. Revista Oeste. Ciclone. Defesa civil alerta para ventos fortes em São Paulo. Atenção São Paulo. Gazeta Brasil. Ciclone arranca árvores interditas estradas e caos estragos em Santa Catarina. Olha o que eu disse para você. Revista Oeste. Produção de grãos explode no Brasil. Do ano passado para esse ano aumentou 16% a produção de grãos no Brasil. 16% aumentou a produção de grãos no Brasil. De todos. De milho, de soja, tudo. 16%. Não é meu? É esplêndido. Oi, Cristina Pereira, 98 anos. Um beijo no teu coração. Minhas queridas Magritte Rotenbeck. Deus abençoe vocês. O Rotenbart, né? Correto, acho que é esse aí. Irmã Eloá Folli, Deus abençoe você. Então, o preço dos alimentos, a tendência é continuar caindo e bastante, porque a produção está aumentando e muito, graças a Deus, João Rodrigues Pereira, pelos agricultores do Brasil que têm trabalhado em favor do povo. Deus abençoe o agro brasileiro para que produza cada vez mais. Dependendo da minha oração, cada vez vai produzir mais, todo ano vai aumentar e melhorar, né? Graças a Deus. A Conab, olha a Gazeta Brasil, a Conab estima safra record de 317,6 milhões de toneladas em 23. Terra Brasil Notícias, olha como as coisas são na China. Dono da AliExpress critica o governo chinês e perde metade da empresa. Os caras só tomaram a metade dele, né? Uma multinha e eles só tomaram a metade. Entendeu? Só tomaram a metade, assim. Aí caiu o robô, a gente. Tá? O robô tá funcionando, galera. Aqui no YouTube não é tão firme. Eu já tô andando nosso horário aqui, mas eu tô correndo pra dar as notícias, hein? Então o dono da AliExpress perdeu metade das suas coisas na China. E tem muito político querendo tomar metade do que você tem também, você pode ter certeza aí. Revista Oeste, Portugal avalia rever descriminalização das drogas. Hoje, em Portugal, é proibido fumar do lado de fora de uma escola ou de um hospital, disse Moreira. É proibida a propaganda de sorvetes e de guloseimas açucaradas. E, no entanto, é permitido que as pessoas estejam lá injetando drogas, disse Moreira em entrevista ao jornal norte-americano The Washington. Post, eu acho que é desde 2003 ou 2002, eu não sei, que as drogas foram liberadas em Portugal, né? É, parece que agora os caras estão querendo rever a política, né? Os caras estão querendo rever essa política porque diz que é troço, começou roubo, assalto, porque daí não tem trabalho, né? Os Noia começou a roubar todo mundo, que é uma coisa que acontece aqui no Brasil muito, né? E começou a acontecer agora em Portugal e os caras estão preocupados. olha o que o presidente da França recebeu na sua casa pelo correio. Sim, um dedo. Macron recebe pedaço de dedo enviado pelo correio. Dizem que é um aviso. Estão dizendo, né? Na boca pequena, que é um aviso pro Macron, né? Que por enquanto eles só arrancaram o dedo. Que é a situação política que ele tá vivendo lá. Na próxima, ele pode perder a cabeça. Os caras dizem que quem tá mandando isso pra França é o urso. Escute bem que eu vou falar pra você. Eu, eu, eu fustei, correr atrás disso aí pra ver. Os caras tão dizendo que é o urso. Eu vou explicar pra você por quê. A França me parece que hoje começa a entregar para a turma do Catatau mísseis com alcance de até 500 quilômetros. Entendeu? Mísseis com alcance de até 500 quilômetros. E o urso falou que se um desses mísseis atingir a casa dos russos, o Macron vai entrar na guerra. Entendeu? O Macron vai entrar na guerra, o urso tá avisando isso aí. Entendeu? Não sei quem que é o dedo, mas ele chegou lá. Revista Oeste. Caças na Ucrânia são ameaça nuclear, alerta o urso. Gazeta do Povo, secretário de defesa britânico pede que a terra do Catatau mostre gratidão por ajuda militar. E repete, nós não somos a Amazon. Olha o que o urso vai começar a fazer, verdados e nada mais. A terra do urso começará a colocar equipamentos ocidentais destruídos em frente às respectivas embaixadas que os enviaram para a Ucrânia. Por exemplo, a embaixada da Alemanha. O ursão vai mandar rebocar todos os blindados e coisas de guerra que a Alemanha mandou e foi destruído. E vão empilhar tudo na frente da embaixada da Alemanha. E vão fazer isso na embaixada da Inglaterra, dos Estados Unidos, todo o equipamento que eles mandaram que foi destruído pelo urso, pelo exército do urso, eles vão recolher e vão fazer uma pilha gigantesca lá na frente. Foi aprovado um lei isso, eles vão fazer. Um monumento para os caras saberem que tudo que eles mandavam vai ser destruído. Vamos lá. Débora Correia. Não está Débora Correia. Estou lendo seu comentário, minha querida Débora Correia. Deus abençoe, Varoa Valorosa. Direto do front, navio da Marinha Russa atracou em Cuba. O navio de classe de treinamento da Marinha Russa Pericope foi visto em Havana na terça-feira 11 de julho de 23. O navio ficará em Cuba até amanhã. Os marinheiros do Pericope estão realizando uma ampla gama de atividades na ilha. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Os americanos estão na Ucrânia. A Rússia vai para Cuba. Eu quero que você não esqueça que o...